Hoje eu quero só mostrar pra vocês essa coisa fofa aqui, essa não, todos esses, olha só que lindo o lacinho aqui do Brasil. Olha só que fofura esse laço, boutique abertinho, olha só que lindeza. Outra fofura, boutique também abertinho aqui, olha que lindo. Eu vou deixar aqui, né, porque é tão lindo pra vocês continuarem vendo. Olha que coisa mais fofa. Olha que coisa mais linda. Esse aqui eu amei, só amarelo com branco, ainda vou colocar aqui um aplique de uma bandeirinha ou vou ver o que eu vou colocar. Esse aqui também eu amei muito, essa cor, esse é meio, ó, nem sei o que é essa, né? Não é amarelo não, nem sei que coisinha é essa aqui, mas é muito fofo. Esse modelinho que eu acho lindo, esse modelinho de laço é lindo, e essa cor também eu amo, amarelo. Brasil, né? Olha que lindeza. E com essa fita aqui da Sinibu, que é linda essa fita, mais uma coisa linda. Só a palavra linda, né, porque só lindeza mesmo. Esse eu achei que ficou a perfeição. Ainda vou fazer um outro que vai ser essa parte aqui amarelo, e por dentro vai ser a parte verde. E essa furinha também, né, acabei de gravar ele, achei muito lindinho também. E é isso, só passei mesmo pra mostrar pra vocês minha grande paixão, que são meus laços lindos, que eu amo fazer. O que eu mais gosto de fazer é isso. Eu amo fazer qualquer tipo de artesanato, agora o laço fica em primeiro lugar. Olha só que fofura. Beijão pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Aqui não foi aula, foi só mostrando as lindezas pra vocês, mas até o próximo. Beijão. Tchau.